Hoje está acontecendo a nossa homenagem no Dia das Mães. Estamos muito felizes por ver que elas estão participando, interagindo. Ver as mães fantasiadas é uma alegria muito grande. Porque qual filho não quer ver sua mãe um dia fantasiada, de uma super heroína, e satisfazer os sonhos deles. Eu acho que hoje é um dia de sonhos, de fantasia. Onde as mães voltaram a ser crianças e as crianças estão felizes em poder ver suas mães de outra forma. Acho muito interessante o tema que o colégio escolheu. Que as crianças se divirtam e que as mães também possam interagir com eles. Também se vestindo para aquelas vezes que a gente também se diverte junto. Então, a gente escolheu a fantasia de príncipe e princesa. Porque representa assim, ele é o príncipe de minha vida e eu sou a princesa da vida dele. É um prazer se arrumar com eles para a festa, mesmo uma homenagem para a gente. E assim, eu só tenho a agradecer ao colégio. Eu adorei a ideia também. É a primeira vez no período que eu estou há três anos na escola. E a escola promove um evento como esse. Eu acho legal, porque é diferente. Eu acho que faz a gente interagir com as outras mães também. Eu achei legal. É viver cada momento dela e também me realizar cada vez mais como mãe. Só mãe para curtir esse momento. E aí ela curtiu muito. E ela chegou na escola, contou para os amigos, disse que eles riram da personagem. Que legal, Agatha. E pelo que eu estou vendo, está sendo diferencial o fato de ter escolhido uma fantasia bem perto do universo deles mesmo. É um momento nosso, com eles. E essa ideia de ser a fantasia, para mim, foi um dos melhores de todos os dias das mães que a escola fez. Eu achei que isso foi realmente melhor. Então, eu estou muito feliz por isso. Eu achei que isso foi um dos melhores de todos os dias.